Eu diria que a filosofia ajuda não apenas ao advogado, mas ajuda aos juristas em geral e às pessoas comuns do povo, principalmente porque ela tem uma função. Ela tem uma função crítica, a função dela é perguntar e estabelecer limites. E é precisamente disso que precisamos, no momento em que uma quantidade absurda de informações absolutamente sem qualquer conteúdo e absolutamente acríticas são dispersadas no mercado pelos mais diferentes partidos políticos. Isso acaba, na verdade, conturbando a compreensão do estado de coisas. E a percepção das reais necessidades do país. Então a filosofia, na verdade, ela fornece instrumentos críticos para que se possa analisar os argumentos, que se possa analisar as afirmativas e, de alguma maneira, perceber melhor o que está por trás do palco. No livro, além de filosofia e direito, ele tem um subtítulo, que é delineamento de uma filosofia da sociedade de controle. E essa ideia é basicamente a seguinte, nós estamos progressivamente caminhando para um mundo em que os controles serão cada vez mais acirrados. Então, por exemplo, quando ele usa o TikTok, enfim, Instagram, Facebook, todas essas vias de canalização social, ele acaba, na verdade, fornecendo informações muito importantes para que ele seja abordado comercialmente em momentos futuros. Isso é uma sociedade em que não apenas o governo controla, o CPF é um mecanismo de controle quase absoluto, há os ratings bancários, as redes bancárias criam os seus sistemas de controle, há entidades de crédito, de controle do crédito, mas há também, principalmente, a necessidade de descobrir no consumidor, que está do outro lado do equipamento, em geral, celulares, computadores, os seus desejos. Essa sociedade fabrica e entrega desejos e faz com que as pessoas se escravizem em rotinas extremamente árduas para conseguir, de alguma maneira, passar de um segmento de consumo para outro. Nosso mundo passou a ser segmentar em termos de consumo e as pessoas correm a vida inteira, se matam, se esfalfam e morrem buscando passar de um segmento de consumo para outro. Isso é extremamente complicado e o jovem advogado deve mirar na sua profissão, pensar mais em construir para si uma vida efetivamente melhor, não pelo consumo, mas pela qualidade das suas escolhas. Legenda Adriana Zanotto